E aí galera, aqui tá falando o M3222, pra já o primeiro vídeo pra vocês aqui, dragão de fuga O dragão inicial que a pessoa ganha é esse daqui ó, o dragão de fuga O Lv1 ele vai, o 4 é o Lv4 pra ele crescer um pouquinho e poder ir nas batalhas Aí tem que pra uma pessoa fazer um Lv1 e vamos retirar Ele sai de minhas coisinhas aqui né, bota um dragão ou outra coisa Aqui tá aparecendo os outros dragões A comida serve pra o paele Aqui A minha coisinha já tá meio avançada né Como é mesmo o Lv1, eu me esqueci, tô quase em pau, o Lv16 Desloqueou um evento aqui, vou entrar Ok, clica aqui, pede Hum Hum, quero achar um aqui Dragão Obisiciano Obisiciano Tá bom, clica aí Tá bom Deixa eu saber mais O baú mais valioso Que todo sim, vou pro criou um dobro em ele mesmo Eu já imagino só o que é o conteúdo maravilhoso que ele deve ter e só pra abrir Vai logo Coração de chico Deixa eu clicar aí pra saber Eita bolinha Eu já conheço eu tudo Liberar esse dragão aqui Já fiz isso Pô, já veio pra liberar Aqui vai virar um dragão meu E acabou minha moeda Eu já acho que eu vou ganhar Eita Minha peça É, eu gastei tudo A toa Vou botar Usar, faz o que? O que é que eu faço? Faz o que? Informação Coleta 10 Coleta 10 Decoração, ciclo Trazendo ciclo Ver se o dragão Tá bom Aqui Usar o dragão goleiro Usar não, né? Vou tá aqui Pra ele chocar Eu posso botar ele lá aqui Dragão tipo gelo Ele é meio que gelo O dragão Eu posso botar aqui Vou mostrar aqui Esse fogo Eu ganhei ele no Hum Vou botar aqui O meu batalhão velho Já deve ter liberado Eu já Tô com o outro Eu já ganhei Esse dragão E eu nem lembro Se eu tenho ele O que é que é que é isso? Acho que é isso Acho que é isso Acho que é isso Aqui ou não Dragão ninja Dragão de fogo frio Dragão cimento Antes de um tipo prata Na primeira rara Você não tem dragão Se eu tenho 9 Raridade R Aqui eu vou escolher Olha Plata Essa daqui é Aqui no nível 9 Tem planca Ah mas não é rara Ela é comum Não sei como Ela é comum Deixa eu ver Não Não Deixa eu ver Um aqui Deixa eu ver Um aqui Na loja Dragão 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 É flanque Aqui Dragão Troca Que tal É legal Ele é comum Dragão Cetopeia É raro Dragão Da floresta Profunda Dragão Diamante Eu só vou fazer Um desses Todos Aqui Dragão Cetopeia Dragão Floresta Profunda Vai ser mais um dragão Aqui Cadê Vai ser o tipo de terra Cadê Cadê Eu vou pegar o primeiro O tipo de planta Aqui Cadê O tipo de terra Proqueia O tipo de terra Não sei como Não sei como Não tenho três Faltava dois Faltava dois Quatro É lá A séria Não consigo fazer Falar essas palavras Muito difícil Não Tô louco Vamos lá Vem com o que é Tô louco Você tem um grande presente Vem pra gente Usar meio dia E um ver algo Pra você O dia Eu vou me ver Eu tô com medo Galera Já volto Galera Voltei E ele só vai enviar Um presente Presente Usado pra ele É Consegui enviar Que acontece Aqui Tô mostrando Tem um dragãozinho É nível 27 Tô nível Ainda 15 Vai demorar Um bom Tem Vou usar isso Pra ter mais um Tá bom Mais um dragãozinho Dá 20% Mais de ouro Fazer mais uma Batalhinha Não é isso Não Batalhas Vamos Vamos usar Aqui Meu Deus Eu vou Lá Não sei qual É o Mais Aqui Hoje Não está Aqui Tá bom Tá bom Ele é 3C Ele não é Então é melhor Ou não Mas acho que eu ganho Tô ganhando Tô ganhando Vestida pesada 1 Vou trocar agora não Não dá O No 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 C No 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 Vou usar só para humilhar, só para humilhar O que? O dragão que ganhava ele, que eu perdi esse traque Ganhava em um evento Que cozinha, que cozinha Gente, é bem lindo Que pediu o evento Se quer, enjad anos aí Vitória Eu tenho 100.150.931 de grana Bara de ouro, vale mais que o dinheiro E galera, eu vou terminando o vídeo por aqui Quem não é inscrito, se inscreva no canal Não se esqueça de deixar like, isso me ajuda muito Falou? Fui! Fui!